Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores TV Alesp, assessoria aqui das bancadas. Bom, nós vamos dar continuidade ao debate do projeto 752, 2019, em que o governo ou a Assembleia se aprovar, autoriza a concessão de financiamentos com recursos do Fundo de Apoio aos Contribuintes do Estado de São Paulo, disciplinado pelo Decreto-Lei 240, de 12 de maio de 1970, muitos aqui não tinham nem nascido, em condições subsidiadas para projeto que especifica. O que diz o projeto? De novo, um projeto assim, muito tranquilo, com a clareza do governador, de quem escreve. Artigo 1º. Fica autorizada a concessão de financiamento pelo Fundo de Apoio aos Contribuintes do Estado de São Paulo, FUNAC, nos termos do artigo 5º, inciso 2º, do Decreto-Lei de maio de 1970, às empresas que contêm como projeto de investimento aprovado no âmbito do regime automotivo para novos investimentos. O incentivo alto, instituído pelo Decreto-Lei 64, 130, de 8 de março de 2019. Só para fazer um parênteses, o governador Doria, em março de 2019, anunciou, fez o maior festa desse projeto de incentivos às empresas automotivas, dizendo que o Estado estaria de novo incentivando, etc., 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 em março de 2019. Nós estamos exatamente no dia 24 de setembro de 2019. Portanto, março, abril, maio, junho, julho, agosto, seis meses, seis meses depois de todo aquele anúncio pomposo, nem sei se alguns deputados aqui foram, acho que o deputado Meca com certeza não foi, o governador fez o anúncio. E nós aqui estamos ainda discutindo a autorização. Eu estou falando isso porque esse governo tem se caracterizado por produção de fake news. Já falou que ia dar aumento para policial, daí disse que não dava agora, vai dar em outubro. Nós precisamos olhar de perto. Os funcionários do Estado continuam sem aumento. Então, é uma situação difícil. Aliás, me parece que haverá um ato dos policiais no dia 27 de setembro, às 15h, na Praça da Sé. Eu vi aqui, eu acho que é a deputada Adriana que falou, mas o deputado Meca também. Acho que é importante, porque isso mostra as coerências. Aqui tem mais uma do governador. Bom, parágrafo único. Compete ao conselho de orientação do FUNAC. Esse fundo, que foi criado por um decreto de 1970, observada a regulamentação fixada em resolução do secretário de Fazenda e Planejamento, o doutor Meireles, aprovar a concessão dos financiamentos previstos no CAPT, prevendo desconto para pagamento antecipado de parcelas vincendas, crescente em função do valor do investimento estabelecido no projeto correspondente, limitado a 25% do saldo devedor. Eu tenho aqui uma lei de dois artigos, e o último artigo diz, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O governador, mais uma vez, deputado Daniel José do Novo, brinca com a nossa inteligência. Ou melhor, brinca com dinheiro público para incentivar empresas privadas, que é pior. É preciso resgatar aqui que o Estado, o Estado de São Paulo, já tem uma desoneração de 17 bilhões. Uma desoneração que é uma verdadeira caixa preta. Aliás, queria aproveitar, deputado Barba, deputado Barba, Teonilo Barba, o secretário Meirelles estará aqui amanhã na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para discutir os quadrimestres de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019. Talvez possa ser mais uma oportunidade para essa casa entender onde é que está sendo gasto 17 bilhões do ICMS. 17 bilhões. Por que será que os militares não têm aumento? Por que será que os servidores públicos estaduais não têm aumento? Porque 17 bilhões estão em incentivos fiscais, em desoneração do ICMS, 3 bilhões do IPVA, e nenhum deputado aqui, nenhum, nem os deputados novos, nem os deputados mais experientes, com mais mandatos, sabem explicar quais são as empresas que recebem a desoneração do ICMS. Isso é inadmissível. Mas nem a lei de transparência o Estado observa para fornecer a informação do decreto que o secretário se baseia para fazer a desoneração sem publicidade, sem passar por essa casa. O que diz o projeto? Vamos tentar entender. Porque pode não ser um projeto ruim. O problema é da forma como ele está construído. Vou dar alguns exemplos, dialogando com os deputados do Novo, em especial com o deputado Daniel José. Tem um conselho que vai decidir quem é esse conselho, que tipo de transparência haverá. Nós estamos falando de um investimento a partir de um milhão. não se discute, por exemplo, qual era a possibilidade das empresas que vão fazer esse tipo de investimento ter também responsabilidades para poder ampliar o número de empregos, para poder discutir exatamente o que será feito com o recurso. Então, nós temos uma série de questões e outras questões, que tipo de veículos serão produzidos. Nós tivemos um debate com a Enel, aqui, que é a distribuidora de energia, o deputado Ed Thomas, que colocou uma questão que eu acho que todos os deputados deviam se preocupar. Nós precisamos começar a legislar para o futuro, e não para o passado. E sabe o que é o futuro? O futuro é carro elétrico. O futuro é a possibilidade dos medidores de energia elétrica serem inteligentes, e nem patenteados eles podem ser. Portanto, nós estamos falando de coisas básicas, que o governador poderia ter um entendimento melhor para que houvesse um debate amplo, para que se ouvisse, por exemplo, as montadoras, para que se ouvisse deputados que podem apresentar propostas para melhorar o projeto, para quem sabe ser aprovado aqui por unanimidade, assim como foi, deputada Bebel, professora Bebel, o projeto que repassa dinheiro direto para as escolas, em que o próprio Partido dos Trabalhadores fez gestões para que se aprovasse o mais rápido possível. O PT não faz uma obstrução ou uma oposição obtusa. Ao contrário, o Partido dos Trabalhadores nessa casa, deputado Gilmarci, tem dialogado, preocupado sempre com a questão do emprego, com a questão das escolas que estão numa situação precária. Aliás, eu já falei aqui, vou repetir, a gente está vivendo um setembro amarelo, muito triste. Várias crianças e adolescentes têm se suicidado, têm se automutilado nas escolas do Estado e nas escolas municipais. O último fato ocorrido, deputada Bebel, professora Bebel, foi a situação lá no céu, a Aricanduva, que um aluno esfaqueou o professor e depois tentou um suicídio. Se não olharmos para isso, tem a impressão que aqui, essa Assembleia já apresentou projetos importantes. Por exemplo, um deles, a possibilidade de criar uma rede de proteção que fosse multidisciplinar, que tivesse profissionais na área de saúde. Sabe qual é o problema das escolas? É que elas vão procurar um profissional na unidade de saúde e não tem um psicólogo. Quem tem que tratar dessa situação são os próprios professores que não estão preparados, não foram preparados, não ganham para isso. E o governador propõe mais incentivo de uma forma muito fechada, de novo, uma caixa hermeticamente fechada, sem a transparência necessária. O projeto tramita em regime de urgência. Ele foi encaminhado pelo governador em 10 de junho de 2019, às vésperas do recesso parlamentar. Às vésperas do recesso parlamentar. Um projeto dessa envergadura é preciso que se debata com profundidade, que se discuta exatamente o alcance desse projeto. Qual é o papel dessa comissão criada por um decreto de 1970? Qual é a transparência que nós vamos ter se aqui essa Assembleia assinar mais um cheque em branco para o governador do Estado? E aí eu queria dialogar com aqueles que mais necessitam discutir reajustes salariais. Será que nós vamos permitir mais uma ação nesse sentido? Tudo bem, que trabalhem com os recursos do fundo. Aliás, quais foram os investimentos desse fundo ao longo dessas décadas? Se é um fundo criado em 70. quais foram os projetos que esse fundo patrocinou? Se aqui não fizermos essa discussão com calma, com parcimônia, com transparência, nós vamos dar mais um cheque para o fake news do governador tentar virar uma realidade. Porque não basta aprovar aqui a autorização. Ainda tem outros passos que serão necessários, que é ter empresa disposta a investir, que tem que passar por esse conselho que a gente não tem muito conhecimento. E pelo crivo, nós estamos dando um poder a mais para o ministro Meirelles. É preciso deixar claro isso. Está na caneta do Meirelles a responsabilidade. Então, eu queria saber se os deputados vão concordar com mais essa entrega ao governador sem o debate. A gente já fez isso na questão do projeto anterior da Dersa. Não tivemos aqui a criação da CPI e o governador vai extinguir a Dersa. É óbvio que ele não vai conseguir passar uma borracha nos erros da empresa. Não dos trabalhadores da empresa. Os trabalhadores da empresa são trabalhadores sérios. Agora, alguns desviaram recursos para as contas do PSDB, para as contas de campanha de políticos do PSDB, que agora vão ser investigados. Agora, do mesmo jeito que faz a CPI da FURP um debate justo, correto, mesmo tendo o MP investigando, poderia ter aqui o debate da Dersa. Agora, eu estou fazendo esse paralelo para dizer ou nós aqui tomamos conhecimento e consciência do papel e das prerrogativas que nós temos, ou vamos continuar falando ao vento. Ou vamos continuar com o farfalhar das palavras secas. Porque é exatamente isso que está acontecendo nesse caso. Talvez aqui, nesse projeto, a gente tenha aliança com o Novo. Eu, depois, quero ouvir a posição do Partido Novo. Por que é importante? Porque o Partido Novo tem sido um aliado do governador na aprovação de projetos. Talvez, neste caso, possa se juntar a um debate responsável, não uma oposição obtusa, para fazer esse projeto avançar. Quem sabe outros deputados deputados também não tenham a mesma posição. Quem sabe o deputado líder do governo não contribua com o avanço desse projeto. Agora, não com o trator ligado, não com uma discussão que não possibilita colocar todas as informações na mesa. Por exemplo, deputado Carlão, quais foram os recursos do fundo utilizados até agora? Eu não sei se o senhor vai poder informar. Eu vi que o senhor não está inscrito para defender o projeto. Está inscrito? Eu vou ouvir com atenção, porque quem sabe o senhor traz essa informação. Quanto foi gasto, quanto foi usado do fundo e para quais empresas? Quem se beneficiou? Porque, no caso do ICMS, o senhor sabe que há, segundo o próprio ministro, hoje secretário, restrições para informar. O que o Ministério Público de Contas e o que outros órgãos de fiscalização acham um absurdo, porque nem eles têm acesso. Imagine nós, que temos que pedir por favor para ter uma informação. Então, eu queria aqui sugerir que pudéssemos aprofundar esse debate. O projeto prevê financiamento para as empresas que aderirem o regime automotivo para novos investimentos. O deputado Barba, que já fez uso dessa tribuna e vai fazer de novo, já trouxe aqui elementos de uma outra experiência do governo federal que foi exitosa. Por que nós não podemos trazer os empresários? Por que nós não podemos olhar a experiência do governo federal? Por que nós não podemos adaptar as nossas realidades? Por que nós temos que ser submissos a uma lógica que nos leva a entregar tudo o que o governador quer? Eu quero perguntar aos deputados que têm votado com o governador. Essa é uma pergunta que os deputados podiam se escrever para responder aqui. até para entender qual é a lógica. Pode ser a lógica das emendas, pode ser a lógica da relação política, pode ser várias lógicas. Era importante. Até porque se a gente não tiver essa informação, também fica difícil fazer o diálogo e entender até onde a oposição pode trabalhar e avançar para poder ter um projeto adequado a ser votado. Insisto, aqui o PT não faz uma obstrução obtusa. nós fizemos aprovação do projeto da educação em tempo recorde para ajudar porque entendemos que era necessário. A professora Bebel acompanha de perto o dia a dia das escolas. Eu tenho visitado porque também sou professor da rede municipal várias escolas estaduais a situação delas é precária é de abandono quase que total. O parágrafo único do artigo primeiro do projeto afirma que o conselho de orientação regulará a concessão de financiamento inclusive podendo prever desconto para o pagamento antecipado de parcelas vincendas. Sem essas informações nós vamos aprovar? É inadmissível. O conselho de orientação do FUNAC é composto por secretários do governo secretário da fazenda que é o presidente planejamento desenvolvimento regional desenvolvimento econômico ciência e tecnologia diretor, presidente da agência de fomento não há ninguém da sociedade civil não há um representante do parlamento e encerro o senhor presidente dizendo desse jeito sugiro que a maioria desse plenário avalie com cuidado para que a gente construa se for necessário uma melhor saída para esse projeto. Muito obrigado senhor presidente.